A CIDADE NO BRASIL A esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfaz Tua presença, Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória, Senhor Oh, 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 oh Vamos provar o quão real É Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor Oh, 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 oh Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem inundar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória e bondade Por Tua glória, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh